Pessoal, tudo bem? Tô aqui com mais uma receitinha caseira, como sempre, maravilhosa e deliciosa, gente. Dessa vez é pra você tomar, muito boa. É uma receita de suco de cenoura com iogurte natural. Gente, esse suco de cenoura com iogurte natural, ele é um excelente remédio caseiro pra ajudar no crescimento dos fios dos nossos cabelos. Além de tudo, ajuda na pele, no organismo, ajuda em tudo. Por quê? A cenoura é rica em vitamina A. E o iogurte, ele tem nutrientes necessários que auxilia na formação dos nossos fios, dos fios dos nossos cabelos. Então, os dois juntos é ótimo. É um remédio caseiro, bem eficiente, que ajuda no crescimento das nossas madeixas. Então, o aconselhável é que ele seja tomado todos os dias. Um copo de 200ml, de 300ml ou o quanto você conseguir tomar por dia. Mas ele é muito bom. Bom, acrescentem isso na dieta de vocês e tomem uma vez, todos os dias da semana, um copinho. Que vocês vão ver grandes resultados, tanto no cabelo quanto na sua pele, que é muito bom. Eu vou mostrar pra vocês agora os ingredientes necessários e como que ele é feito. E quem quiser aprender, vem comigo! Pessoal, esse aqui vai ser os ingredientes necessários pra fazer a vitamina ou o suco pra ser tomado diariamente. Uma cenoura, ela já está descascada e cortada. Uma tangerina pocã. Gente, a tangerina, ela pode ser substituída pela laranja. Se vocês não acharem a tangerina, vocês podem colocar o suco de uma laranja. E iogurte natural, tô usando o da Nestlé. E vamos colocar duas coreazinhas de mel pra dar um gostinho. Gente, essa mistura aqui, essa bebida, além de ajudar o crescimento do nosso cabelo, ajuda na pele, ajuda pra quem tá fazendo regime. É muito bom essa mistura aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como que vai ser feita. Eu vou pegar todos esses ingredientes que estão aqui e vou colocar dentro do meu liquidificador e vou bater pra poder fazer a mistura. Vamos colocar um pouquinho de mel. Uma... 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 Obrigado. Pronto, pessoal, já bati. Ó, a batida tá uma vitamina, na verdade. Vou colocar no copo agora pra vocês. Feita aqui a vitamina, eu vou tomar. Vou falar pra vocês como é, mas eu já sei como ela é. Hum, gente, maravilhoso. Acrescentem isso no seu dia a dia, no café da manhã, um copo. Gente, é muito bom essa receita, é muito gostosa. Muito boa, gente. Façam e tomam, que é muito bom. Essa dica, ela é pra crescimento dos madeixas, dos cabelos, brilho. Ela também é boa pra pele, é boa pro intestino, é boa pro corpo, é boa pra alma. Essa receita aqui, na verdade, ela é boa pra tudo, gente. Então, acrescentem no café da manhã de vocês, ou na ceia da noite, ou à tarde. Mas não deixe de tomar, porque é uma receita simples, barata, e além de tudo, muito gostosa. Que vai fazer um grande efeito no seu corpo, no seu organismo, que vai te ajudar em muitas coisas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, por favor, clique aí no joinha, compartilhe o meu vídeo, e não se inscrevam, e não se esqueçam de se inscrever no meu canal, gente. Que breve vai ter mais novidades pra vocês aí. Tchau!